Tô falando sério O que aconteceu já é madrugada Se eu não for pra casa Pode complicar O meu compromisso Com a mulher que vivo Ainda tá marcada para terminar Não adianta eu viver Com amor de aparências Se essa pessoa já não me faz feliz Bem feliz Se eu chego mais tarde em casa Se paro com amigos no bar Ela quer vir me censurar Só depende de você Decidir se quer ficar Do meu lado Acordar todo dia Se você me prometer Me assumir Quando amanhecer Eu resolvo minha vida Só depende de você Decidir se quer ficar Do meu lado Acordar todo dia Se você me prometer Me assumir Quando amanhecer Eu resolvo minha vida Eu tô falando sério Tá ficando tarde Tenho que ir embora Já perdi a hora Perdi a cabeça Mas valeu a pena O que aconteceu O que aconteceu Já é madrugada Se eu não for pra casa Pode complicar O meu compromisso Com a mulher Com a mulher que vivo Ainda tá marcada Para terminar Não adianta eu viver Com o amor de aparências Se essa pessoa já não me faz feliz Bem feliz Se eu chego mais tarde Se eu chego mais tarde em casa Se paro com amigos no bar Ela quer vir me censurar Só depende de você Decidir se quer ficar Do meu lado Acordar todo dia Se você me prometer Se você me prometer Me assumir Quando amanhecer Eu resolvo minha vida Só depende de você Decidir se quer ficar Do meu lado Acordar todo dia Se você me prometer Me assumir Quando amanhecer Eu resolvo Minha vida Só depende de você